1º de maio, unificada das centrais sindicais com promoção exclusiva da Tupi FM É o maior 1º de maio do mundo, com a maior rádio do Brasil Tupi FM tá animado o negócio Nós Henrique Demais da conta, ó, tô até dançando aqui, o negócio tá gostoso demais Friozinho, né, e nada melhor do que dançar pra esquentar, né Muito bem, Gabriel, tudo bom? Tudo jóia, tudo maravilhoso Hoje é um dia frio, mas um dia especial, né Dia do trabalhador e dia dessa festa maravilhosa, hein Um dia especial porque estão reunidos hoje mais de 1 milhão e meio de pessoas Neste frio, mas olha, a galera animadíssima 1 milhão e meio de pessoas, daí eu queria saber de vocês, Henrique Qual a importância pro Henrique e Gabriel participar do evento dessa proporção, desse tamanho, mas pro trabalhador hoje? Pois é Na verdade, assim, a gente tá aqui em cima representando também toda a classe artística Que afinal de contas, né, a gente dá um duro danado aí no dia a dia, correria, viajando esse Brasilzão aí Mas ao mesmo tempo, é... fazendo com muita satisfação, com muito prazer Porque é um trabalho que nos dá muito prazer, né Que viver de música é fazer o que a gente mais ama na vida, que é o que a gente mais gosta E levando um pouquinho de alegria através dessa música Pra galera que tá aí, realmente que é o, né, o trabalhador do dia a dia, que é um trabalho diferente do nosso, né A gente trabalha até mais noturno do que eles É... e é um momento, uma ocasião que eles têm aqui pra esquecer um pouquinho, até mesmo do trabalho, né Esquecer as contas, as dívidas, né, as tristezas e se alegrar um pouquinho com a nossa música também Muito bem, então Gabriel, a gente sabe que toda profissão tem sua importância, tem seu papel Mas eu queria que você escolhesse uma profissão como a mais importante pra sociedade hoje Uma profissão Pra sociedade? É É difícil falar, né Difícil, né, por isso que eu falei, eu queria que você escolhesse toda cheia de dedos Eu acho que na verdade, quando se refere à questão política, eu acho que é importante, eu acho que faz toda uma diferença na sociedade Embora, né, a gente sabe que a nossa política brasileira ainda tem muito que melhorar, né, tem muito que crescer Mas a gente sabe também que se os nossos governantes se empenharem, a gente sabe, a gente tem certeza absoluta que eles vão fazer a diferença Então eu acho que a política está entre uma das profissões mais sérias e que pode fazer a diferença no nosso país Bem observado Agora eu queria saber, qual que é a profissão dos seus pais, hein, falando em profissão? Meu pai a vida inteira foi comerciante Ele, na verdade, assim, quando eu era mais jovem, pelas histórias que ele me conta Ele foi capataz de estrada, de viajar com gado, enfim Não tinha um transporte de caminhão, de carreta ainda naquela época Então tinha que pegar a estrada, tocando gado Ele já chegou a tocar mil reis, né, de uma vez só, como ele diz, com um grupo de peões E ele era o capataz que liderava toda essa história aí Então, depois que ele se casou com a minha mãe Aí ele foi, montou comércio de café, bares, restaurantes, enfim, várias coisas O meu pai, meu pai é meio cigano Meio cigano, acho que eu puxei pra ele Meu pai nunca fingou o pé num lugar só, né Ele é de Goiás, casou com uma matogrossense, né, com a minha mãezinha E saiu viajando pra esse Brasil, morando em cada canto um tempo E até hoje tá assim, até hoje, com 74 anos E ele tá em Goiás, voltou pra Goiás, mas eu tava pensando em vir pra São Paulo de novo Muito bacana essa história, a minha família tem origem de tropeiros lá do Paraná Também a gente tem um pouquinho desse, sabe, essa coisa de mudança, acho que reflete muito Com certeza, com certeza Muito bacana, então, Gabriel, queria saber, né Vocês estão há tantos anos cantando na carreira de vocês, uma carreira consolidada Mas eu queria saber, Gabriel, se você não fosse cantor profissional, você seria? Olha só, eu já pensei em várias coisas, mas uma das coisas que eu me identifico Não deixa de ser o lado da comunicação O rádio, sei lá, alguma coisa nesse sentido Porque eu gosto disso, eu acho bacana Esse negócio de você falar no rádio, ou gravar um comercial Só de vicia, sabia, né É, né, velho Vicia, viu E eu sempre vejo aquelas chamadas de filmes, daqueles locutores que fazem Sexta-feira nos cinemas, acho isso o máximo Eu acho legal isso aí, de repente eu trabalharia nessa área Trabalharia com a voz também, né, de uma forma ou de outra Exatamente, não cantando, mas falando Falando, tudo bem, então Olha, tá rolando uma brincadeira na Tupi FM, nos últimos dias no ar Que hoje rola o resultado pra resposta mais criativa, valendo um carro zero Eu queria saber o que vocês responderam A pergunta é a seguinte No mundo animal, né, os animais também trabalham, os animais irracionais, certo? Qual que é o animal que mais trabalha no mundo, na sua opinião, Zé Henrique? O burro O burro, por que o burro? É porque o burro, não sei se você sabe O burro você utiliza ele muito mais do que o cavalo, né Porque o burro, ele, não tem aquele ditado que fala burro de carga? Burro de carga Né, então, ele serve pra isso Ele é um excelente animal, por exemplo, pro peão É um animal mais ágil, né, enfim Mais fácil de domar Então eu acho que o burro é mais utilizado Por isso que ele trabalha mais, não? Não, bambu, criativa, criativa, criativa E você? Teve mais tempo de pensar, hein Agora a batata tá com você, vai lá Qual animal que mais trabalha no mundo? Bom, eu vou falar do inseto, né Porque eu já perguntei se era, se podia ser inseto Formiga, você vai falar Formiga Todos os artistas falaram formiga, você tá olhando? Vamos falar abelha Abelha, abelha é bacana Mas eu acho que é a formiga mesmo Mas a abelha é interessante também A gente sabe que numa colmeia de abelha tem os soldados, são aqueles que defendem Tem aquela que é produtora e reprodutora, né Tem a hierarfia Exatamente, então eu acho que Sabe que quem manda lá é a patroa, né É a patroa A patroa tem a rainha aqui, cala a boca Vai, busca, vai Agora me engravida E é a mais protegida também, né Então eu acho que o formato deles trabalharem E eu acho que todos trabalham ao mesmo tempo E muito Então eu acho que a abelha está entre um dos animais Ou melhor, inseto que mais trabalha Pô, eu gostei A abelha não comentaram, não Enfim, 1º de maio Com a Central Sindical Com a Tupi FM Hoje, terça-feira, 1º de maio de 2012 Entre as nossas atrações é Henrique e Gabriel Primeiro, antes de mais nada, gente Obrigada pela vinda de vocês, vocês sempre estão com a gente Muito obrigada pela vinda de vocês Nós que agradecemos Em nome dos nossos presidentes Dr. Paulo Abreu, Raul Abreu Também nosso diretor, Enio Roberto Enfim, gente, obrigada pela presença, viu Nós que agradecemos Beijão, valeu Tupi Valeu Valeu, obrigado Valeu, gente Você em primeiro lugar Do Tupi FM Tupi FM